Como é que os jovens estão aí se formando em um mundo cheio de violência, extremismo e insegurança, viu? Com essa realidade e como, né, essa realidade influencia o pensamento dos jovens e que são o futuro, né, do nosso país, da nossa região, enfim. A gente foi atrás de respostas, vamos acompanhar. Como definir a juventude se não pela energia pulsante, pelas decisões que precisam ser tomadas, pela maturidade que começa a chegar e pelo futuro que representa. Segundo o Estatuto da Juventude do Brasil, faz parte dessa população os jovens de 15 a 29 anos. Essa é definitivamente uma fase de transição e o mundo influencia cada uma das escolhas que são feitas nesse momento. E como é que o pensamento da nossa juventude está sendo formado em uma sociedade em que a violência parece ser uma situação constante? Nós queremos saber como os acontecimentos do dia a dia interferem na vida dos jovens. Por isso, estamos em uma escola e vamos debater com eles alguns assuntos principais. E nesse caso, um que a gente noticia praticamente todos os dias. Pessoal, como é que vocês encaram a violência e vivem aí nessa sociedade tão estável e insegura? Então, eu acho que principalmente por ser menina, eu me sinto muito mais insegura. Porque, por exemplo, eles não falam para os meninos, ah, não estuprem, ah, não roubem. Eles falam, mas de uma maneira mais velada, eu acho. E para a gente, eles falam, ó, não saia de short curto, ó, não saia de casa nesse horário. Então, assim, eu me sinto muito mais insegura por esse fato. E eles não tentam, de fato, solucionar o problema. É só esconder o que está acontecendo. Para você, como é que é a violência no dia a dia? Antes, a gente, tipo, ouvia mais na TV. E hoje, tipo, está acontecendo com a gente mesmo, sabe? A gente sai na rua, a gente pode ser roubado, a gente pode toda hora, tipo, sofrer alguma coisa. Eu acho que a gente pode pensar que a violência no nosso país é um modo de uma coisa que a nossa geração é uma geração que tem saudade do futuro. A gente sempre pensa, ah, a próxima geração vai mudar, a próxima geração vai parar de chamar a menina, passar a mão, mas nunca muda. Me preocupa porque não vemos uma melhora, sempre vemos uma piora. Eles se preocupam e a gente também precisa se preocupar. O assunto é sério. Até porque a Justiça Especializada na Infância e Juventude tem notado que cada vez mais eles estão entrando no mundo do crime. Um jovem sai daqui e busca droga com muita facilidade, então é uma oferta muito grande. E esses adolescentes que querem dinheiro rápido, que querem e têm essa ilusão em torno do mundo da criminalidade, pela própria imaturidade, a desestrutura familiar, acabam caminhando para esse lado. E isso, evidentemente, as autoridades policiais estão atentas e fazem apreensão. Então há muito, sim, adolescentes que são apreendidos no tráfico de drogas na cidade. A causa desse problema, os laços familiares cada vez mais frouxos, às vezes até mesmo inexistentes. Essa situação combinada com o acesso desenfreado a informações, sem supervisão e escolhas erradas, é fatal para a juventude. O jovem hoje está cheio de informações, no mundo tecnológico, onde a informação vem rapidamente, mas ele precisa identificar, fazer um discernimento do que é possível para que ele possa aproveitar essa comunicação. E isso é importante que a família participe e acompanhe o desenvolvimento desse jovem. Não é fácil acompanhar as mudanças do mundo na velocidade em que elas acontecem. Agora, imagina só em uma cabeça que ainda está em formação. É senso comum para especialistas. A família é a base para uma juventude crítica, bem informada e com valores que vão nortear qualquer escolha que precise ser tomada. E é exatamente o que eles querem. O diálogo é muito importante para qualquer pessoa, porque ele é a base de qualquer relacionamento humano. Então, para você conseguir ter um relacionamento forte com alguém, não só forte, mas também estável, você necessita ter esse diálogo, porque você tem que estar aberto a ouvir opiniões e aceitar opiniões. E os pais têm um papel fundamental nisso. Tem que realmente estimular esse diálogo, tem que estar abertos aos contrapontos e também a ensinar essa molecada. O que a gente vê são muitos jovens aí que acabam crescendo de maneira largada. Os pais não estão nem aí para nada. Muitas vezes acreditam que dar coisas materiais já é o suficiente, quando, na verdade, o acompanhamento, o carinho, o amor, ali até o puxão de orelha, esse sim é que formam o cidadão. Esse sim é que vão deixar aí pessoas mais conscientes para que a gente tenha um futuro diferente. Diferente. Eu não digo nem melhor. Eu digo diferente, porque do jeito que está hoje, a situação está lamentável, está complicadíssima, viu? Eu digo...